Aprender a conviver com as diferenças Pode crer, é pra ser Não importa o que acontecer Aprender a aceitar as novidades Pode crer, é pra ser Não importa as adversidades Então vai! Ando que eu te sigo Ando e você me segue Ando que eu te sigo Ando e você me segue Aprender a conhecer a melodia Pode crer, é pra ser Não importa qual é o tipo Essa é legal Dá pra todo mundo balançar o corpo Dança que eu danço Dança e você também dançar Dança que eu danço Dança e você também dançar Aprender a conhecer o amor Pode crer, é pra ser Seja na alegria ou na dor Me beija que eu te beijo Te beijo e você me beija Me beija que eu te beijo Te beijo e você me beija Aprender a conviver Aprender a aceitar Aprender a conhecer Aprender a amar Aprender a conviver Aprender a aceitar Aprender a conhecer Aprender a amar Aprender a absorver Aprender a conhecer Aprender a amar Aprender a conviver Aprender a aceitar Aprender a conhecer Aprender a amar Canta comigo Aprender a conviver Aprender a aceitar Aprender a conhecer Aprender a amar Solta a voz Aprender a conviver Aprender a aceitar Aprender a conhecer Aprender a amar Aprender a conviver Aprender a aceitar Aprender a conhecer Aprender a amar Obrigada.